Você sabe o que são técnicas avançadas de treinamento? Não, não é inventar alguma maluquice, pegar muito mais peso do que se aguenta, nada disso. Hoje você vai conhecer as principais técnicas avançadas de treinamento na musculação, entender como elas funcionam e quais são, o que muita gente se confunde. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte. E lembrando que esse vídeo tem caráter informativo, jamais substituindo a conduta e a opinião de um profissional. As técnicas avançadas de treinamento na musculação são abordagens específicas que visam aumentar a intensidade e o desafio dos seus treinos, promovendo dessa forma adaptações adicionais tanto no seu músculo quanto no seu sistema neuromuscular. Essas técnicas geralmente são implementadas por atletas experientes e indivíduos que já possuem uma base sólida de treinamento. Mas nada impede de alguém não tão avançado utilizar essas técnicas na sua rotina de treinamento. Visando dessa forma otimizar também seus resultados. Mas tem que ser algo pensado e bem planejado para evitar um dissabor. Então, já sabe, fale com um profissional. Você quer ficar assim? Com o peitoral definido? As superséries consistem em realizar dois exercícios consecutivos para diferentes grupamentos musculares, sem descanso entre eles. Uma corrida em ladeira, mas depois vai ter que descer. De costas, apoiado nas mãos e com caneleiras. Isso aumenta a intensidade do treino, exigindo mais do sistema cardiovascular e também economizando um pouco mais de tempo. Já a série combinada consiste em realizar dois exercícios diferentes para o mesmo grupamento muscular, sem descanso entre eles. Muita gente confunde a supersérie com a série combinada. Então, a supersérie é aquela para dois grupamentos musculares diferentes. A série combinada para o mesmo grupamento. A série combinada vai gerar uma maior exigência do grupamento muscular treinado, gerando dessa forma um pump muito mais interessante. A diferença então para a supersérie justamente é essa. Embora muita gente chame tudo isso só de supersérie, mesmo quando é para o mesmo grupamento muscular. É apenas uma chatice teórica, mas, academicamente, é dessa forma. É mesmo, é? As séries gigantes envolvem quatro ou mais exercícios para o mesmo grupamento muscular, realizadas ali na sequência, sem descanso entre elas. Não vai dar não. Isso vai proporcionar uma sobrecarga significativa e pode levar a uma fadiga muscular mais avançada. As pausas descendentes, ou os populares drop sets, são realizadas da seguinte forma. Então, após atingir ali a falha muscular durante a realização de uma série, você vai reduzir o peso, normalmente algo ali em torno de 20% da carga, e continua a sua série. Isso vai esgotar ainda mais as fibras musculares e gerar uma maior hipertrofia. Mas você faz essa diminuição de carga apenas uma vez. Se você fizer mais de uma diminuição de carga, você entra na nossa próxima técnica avançada, que são as strip sets. Que envolvem ali a realização consecutiva de várias séries do mesmo exercício, com reduções graduais dos pesos a cada série. A ideia é começar com um peso mais pesado, e à medida ali que a fadiga se acumula, diminui o peso para permitir a continuação da realização das repetições. E isso é feito sem descanso entre as séries, o que resulta em um aumento gradual das repetições realizadas. As cluster sets envolvem ali a realização de múltiplos conjuntos de repetições, os chamados clusters, com intervalos de recuperação intra-série. Em vez de realizar todas as repetições consecutivamente em uma só série, você realiza um número menor de repetições em cada cluster, descansa por um curto período de tempo, e repete até completar o total de repetições desejadas. O rest and pause envolve a realização de uma série única de um exercício, interrompido ali por curtos períodos de descanso dentro da própria série. A diferença para o cluster set é que na rest and pause, o intervalo de descanso ele é padrão. Você determina, por exemplo, o intervalo fixo ali de 10 segundos, faz o descanso e retoma a série. Na cluster set você faz o descanso até se achar apto a retomar a realização da série. Nas repetições forçadas, após atingir ali a falha muscular, um parceiro ou seu próprio treinador, ele te ajuda a realizar mais algumas repetições, prolongando a intensidade do conjunto de exercícios. Já nas repetições parciais, você executa o exercício utilizando uma amplitude de movimento mais curta do que o normal. Isso significa que você não vai completar o movimento completo do exercício, mas vai se concentrar ali em uma porção específica, uma porção mais curta do arco de movimento, onde o músculo-alvo vai estar sob maior tensão. Por exemplo, se você está fazendo ali uma repetição parcial de supino, você pode concentrar mais na parte do início do levantamento da barra. Um, vamos lá, dois, isso, cinto o músculo. Ah, eu consigo. Três, agora eu no treino. Já nas repetições negativas, o foco é na fase excêntrica do movimento, em que você vai desacelerar ou usar um auxílio externo para realizar a parte descendente do movimento, aumentando dessa forma a tensão ali nas fibras musculares. Na pausa isométrica, no meio do movimento, você para e mantém uma contração isométrica por alguns segundos. Isso vai te gerar um maior desafio ali na força e na resistência muscular. Na técnica de pré-exaustão, você começa com o exercício de isolamento do grupo muscular antes de passar para o exercício composto. Isso vai garantir que as fibras-alvo, elas estejam já completamente esgotadas, já que o músculo estabilizador, ele é pré-exaurido. Já na pós-exaustão, você também vai fazer dois exercícios na sequência. Primeiro, o exercício composto, que recruta múltiplos grupos musculares. Em seguida, o exercício de isolamento, que visa especificamente o grupo-alvo a ser treinado. Após a exaustão, ela esgota completamente o músculo-alvo, uma vez que o exercício de isolamento é realizado após o músculo já estar pré-fadigado. Essa técnica promove o estímulo adicional ao músculo após o exercício composto, o que pode ser benéfico para a hipertrofia e o crescimento muscular. Na técnica de repetições rápidas, você vai realizar repetições rápidas e explosivas, visando ali recrutar mais fibras musculares de contração rápida, o que também contribui para o processo de crescimento muscular. A gente vai ter também o treinamento de alta intensidade, que é o HIT. Não confundir com HIT, né? Que é o HIT, o popular treinamento intervalado de alta intensidade. E o HIT envolve a realização de um único conjunto intenso de exercícios até a falha total, com foco na qualidade da execução do exercício e não na quantidade de séries. Lembre-se que essas técnicas, elas são avançadas e não devem ser utilizadas constantemente nos seus treinos. Introduza-as gradualmente no seu planejamento e mantenha sempre o equilíbrio entre intensidade e recuperação. Além disso, sempre é importante lembrar que a supervisão de um profissional, de um treinador qualificado é fundamental, tanto para garantir a eficácia do treinamento, quanto a sua segurança. Se esse vídeo serviu para esclarecer alguma dúvida ou fazer você entender algum assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Manda esse vídeo também, eu já queria ser um amigo que começou a treinar semana passada e já está fazendo tanta técnica avançada que não consegue nem levantar da cama. Não, 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 é só a reação do ácido lático, está com dificuldade para se movimentar. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o que você gostaria que eu falasse, ou você pode ainda me mandar uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, se inscreve no canal, ativa o sininho, tenho certeza de se esse vídeo não te ajudou, algum vídeo próximo com certeza vai te ajudar. Beijo!